Se você quer enviar o seu vídeo aqui para o X-Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito, envie seu vídeo. Um bom vídeo para você e um abraço! Olha o maluco! Fazer a cor, fazer a cor, fazer a cor! Lá vem a saveira, banco do inferno! Não, né filha? Não, né filha? Acho que ele não jogou de propósito, cara. Ele está dirigindo uma boa, do nada! Uma moto resolve cortar... Ah, mano! Eu, eu! Sozão! Sozão! Escorrego para mim, meu Deus! Eita aí, ó! Gostei da tampa de gasolina ali do... Atom América! Eita! Tombo! 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 Morreu! E morreu! Alguém escorregou! Alguém escorregou por trás! Vai se foda! Que isso? Eu não vi, mano! Ah, o Pombo! Vai se foda! Esse era a mulher do outro Pombo que estava procurando um marido que morreu no outro vídeo, jo! Também acho! Aí o cara ficou triste aí que matou o Pombo! O bicho explodiu o meu capacete! É foda! O bicho explodiu o meu capacete! É foda! O bicho explodiu o meu capacete, mano! Quando eu vi, só vi... Pão! Ih, caralho! Mololou! Ai, muito bom, mano! Ia lá sozinho, mano! Pneu como? Bola de aniversário! Fez drift! Caraca! Pneu, bola de aniversário, fez drift! Aha, caralho! Afe, foda, foda, foda! Tá bravou! E, cara! Ou findou! Tá, ué! Pquei, foda, 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 né? E, cara, fantástico! Pus! 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 Afe, foda, 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 foda. Aaaaaaah! Cibine! 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 Aita! Apo! Cibine! Cibine! Leilalamae! P**** Eita Caralho, mano Ela tava tranquilo, mano O maluco vai me empreender Na concessionária Ai, 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 ai Essa vai pro X-Racing Ih, mas Acelera, acelera muito Isso O carro vai jogar mesmo Você tem que entender que isso é como se fosse um jogo Da vida Eita 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 Nossa, não é que quase Caralho Aí, filha Aí comprou a carteira Ai, fiquei Ah, mano Você é louco, motoca Não faz isso não, velho Mano do céu Joguei na contra pra passar dos carros O motoca não virou, velho Não, eu joguei na contra Ele tá certíssimo, porra Aí eu já dou toda a atenção pra ele Porque ele tá muito certo Cê é louco, motoca Não faz isso não, velho Mano do céu Joguei na contra pra passar dos carros motoca Ô, lô, lô, fofocas Falou tudo Ô, marquinhão Não virou, velho? Cês vai ver no vídeo, mano Isso aqui, ó Passei O barulho tá até tremendo, velho Tô tremendo Não, eu joguei na contra mão Aí ele tava vindo e virou pra voltar, tá ligado? Eu passei entre o caminhão e ele assim, ó Só no bololismo Olha o cachorro Cachorro, filha da p*** Cachorro, quase foi pra Hobbit Filho do governador isso aí Vai perder a moto aí, mané A polícia veio atrás, hein? Chama 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 shamation Chama shamashat Chama shamashat Chė O E O E O O Chama shat X specialists Negóis de f***** Bligo, bligoem, bligoem Aí sim, hein Aí sim, hein Eu gravei, eu gravei, eu gravei! Alô, X-Race, salve Pupu! Eu gravei! É, a vista podia tá linda, mas a imagem da câmera tá uma merda! Meu Deus! Esse se cagou todo! Caralho, esse se cagou muito! Tá muito forte! Porra, cagada assim, espetacular!